E a Câmara de Prudente apresentou hoje o balanço das contas do primeiro bienio da mesa diretora. Os vereadores oficializaram a devolução de valores que foram economizados pela Casa ao chefe do Executivo. A gente volta a falar então com Rubens Nakato. Quanto foi esse valor devolvido, Nakato? Este ano, pouco mais de R$ 815.500 para o Executivo, que foram devolvidos, então, dessa mesa diretora. Valor que está bem abaixo do ano passado, que foram devolvidos pouco mais de R$ 2 milhões. Mas este ano, segundo a Câmara de Vereadores, houve uma compensação de valores. Eles compraram, por exemplo, com o valor que sobrou, que foi bem mais do que esses R$ 815.000, segundo a Câmara. Compraram, por exemplo, ambulâncias para a área da saúde imprudente e, por isso, o valor foi reduzido, deduzido no caso. E uma nova metodologia que foi implantada, então, pela Câmara aqui de Presidente Prudente, já antecipando essa devolutiva para conseguir, então, fazer a devolução desse dinheiro. Na coletiva realizada hoje pela Câmara para apresentar esses valores dessa devolutiva, foi uma oficialização, na verdade, porque esse dinheiro já tinha sido revertido para os cofres da Prefeitura, inclusive valor que será usado aí para o pagamento do 13º salário dos funcionários dos servidores públicos da Prudenco. E olha, para 2023, explicou o Legislativo como foi adotada essa nova metodologia de compensação, já ajudando áreas como a saúde, assistência social e educação. Para 2023, o valor da devolutiva deve ser ainda menor do que foi, então, este ano, Câmara de Presidente Prudente, que é considerada pelo Tribunal de Contas como a mais econômica no estado de São Paulo. Hoje, também, nesta coletiva, foi inaugurada a Galeria dos Presidentes com o nome de Natanael Gonzaga da Santa Cruz, que era vice-presidente da Câmara em 2022, quando faleceu por problemas de saúde. Então, nessa coletiva de hoje, finalizando os trabalhos antes do recesso, aliás, já em recesso, mas apresentando, então, aos vereadores esses valores que foram devolvidos para o município, em respeito, inclusive, à lei de responsabilidade fiscal, que é o dever de todo executivo e também legislativo. Andréia? Tá certo, Nacato. Obrigada pelas informações. A gente vai atualizando aí o pessoal de casa, assim que a gente for tendo outras notícias. Obrigada.